O presidente do Superior Tribunal de Justiça nega a prorrogação de saída temporária a presos do semiaberto em São Paulo. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou liminar em habeas corpus da Defensoria Pública de São Paulo, que pedia a extensão da saída temporária para visita à família a detentos do Estado até o fim da pandemia da Covid-19. Em meados de março de 2020, a Justiça de São Paulo suspendeu as saídas temporárias do ano das pessoas cumprindo pena em regime semiaberto. No fim de 2020, foi concedida a saída temporária de 15 dias, sendo 10 dias relativos ao ano de 2020 e 5 dias ao ano de 2021. Em função do encerramento do período da saída e a obrigatoriedade do regresso ao sistema prisional, que ocorreu ontem, a Defensoria Pública de São Paulo impetrou o habeas corpus, primeiro no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde foi negado o HC, depois no STJ. A Defensoria entende que a diminuição da população carcerária, ainda que temporária, seria a medida mais efetiva para conter a pandemia dentro e fora das prisões. A Defensoria pediu ainda que, se não for concedida a extensão, alternativamente que o retorno fosse fixado em 24 de fevereiro de 2021, totalizando 50 dias de saída temporária, relativos aos 20 dias não usufruídos em 2020 e outros 30 dias a usufruir em 2021. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins entendeu que o pedido de prorrogação com fundamentação genérica para todos os condenados e sem a observância de requisitos, como o prazo máximo do benefício de 35 dias por ano, contrariam a jurisprudência do STJ. Afirmou ainda que a pandemia não é hipótese de força maior a justificar em análise liminar, uma vez que já foi decidido anteriormente pelo tribunal que é preciso analisar a situação de cada preso para que seja individualizado o tratamento. Por isso, a liminar foi negada e o mérito do abescorpos será analisado pela sexta turma sob relatoria do ministro Nefe Cordeiro.